Hoje eu vou fazer uma canção de amor Pra tocar no rádio Pra você abrir no seu computador Pra baixar do iTunes E fazer um download do remix Trana base Da versão ao vivo Pra você armazenar o seu MP3 No seu arquivo Música comercial Música eletrônica industrial Pra disponibilizar Pra acessar Música pra namorar Com você eu vou De house, bed, stretch, punk, rock, bingo Sou o que você quiser Técnico, eletro, black music, apple share Hoje a noite eu vou passar pra te buscar Te levar pra dança Quero que você conheça um DJ Que eu vi na MTV Hoje a noite vai ser longa e vai durar O dia inteiro De house, bed, stretch, punk, rock, bingo Sou o que você quiser Técnico, eletro, black music, apple share Você eu vou De house, bed, stretch, punk, rock, bingo Sou o que você quiser Técnico, eletro, black music, apple share Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL